Eu olho ao meu redor E os sinais que os tempos vejo Também profecias Se cumprindo já estou Mas te posso ouvir o Pai A dizer bem-vindo o Pai E no campo da noite Seu reino chegará E Cristo então nos ouvir Chamará os filhos de Deus Os montos do Senhor De novo viverá O salmo no olhar Se transformará Se transformará Com boa noite Com boa noite Jesus então virá Com boa noite Com boa noite Jesus então virá Com boa noite Com boa noite Com boa noite Jesus então virá Sim virá Com boa noite Com boa noite Amém 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 Amém